...de muito destaque e chega a negatividade assim, né? É, não tem muito o que fazer. Se você estivesse na merda, não ia estar ninguém falando nada disso. Você já viu o nego atirar pedra em árvore que não dá fruto? Não dá. Não dá, não atira, fi. Então, assim, você vai ser cobrado, não, porque... As pessoas sabem que você pode ir mais, tá ligado? Exato. Então, assim, porque ninguém cobra o fulano aqui, mano. Ninguém vai cobrar, ninguém vai xingar. Os caras até, né, mano, eu nem tenho nem força pra xingar o fulano, porque... Mas você e os caras querem, mano, sabe por quê? Porque os caras sabem que tu é bom mesmo. E aí os caras xingam, tá ligado? E se você responder, o cara fica famoso, pô. É. Tem a chance, a chance de se dar bem pra caralho. Mas nessa parte, mano, é como eu falei. Mano, eu respeito, mano. Respeito o torcedor que xinga, tá ligado? Mas, mano, quer xingar, xinga, mano. Mas tem... Pô, tenta levar a minha auto-xinga. Tenta me xingar pra me evoluir, pô, mano. Acho que não tem que xingar, pra ser sincero. Cara, ó, se você tá trabalhando... Ah, tem sim. Xingar pra quê, mano? Tem que cobrar, caralho. Pô, eu acho que pra ele ia ser muito mais foda você falar, ó... Naquela jogada, tu tinha que ter feito isso, 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 isso. Não, mas assim, mas eu acho na parte do cara cobrar, mano... É porque o cara é torcedor. O cara paga o sócio-torcedor, tá ligado? O cara paga o sócio-torcedor e ele quer ver o time dele ganhar sempre. Mas imagina aí. Todo mundo paga sócio-torcedor no Brasil e o time é obrigação ser campeão. Aí um só é campeão e o resto como fica. Exato. Tá ligado? Mas assim, eu entendo. Eu entendo quando o torcedor passa o domingo bolado, tá ligado? Quando ele, pô, vai lá querer a apresentação do time, prepara o dia todo, faz churrasco, toma uma cerveja com a família pra ver o jogo do Santos. Aí a gente vai lá e perde o jogo. Aí o cara, mano, fez a tarde da hora e acabou uma merda. Tá ligado? Mas é... Ontem pra mim foi maneirão, mané, né? Salve, amigo aí do São Paulo. Não, mas assim... É, mas eu... Mas essa parte que eu falo é a parte, meu, que é como eu falei. O domingo também, meu, é uma merda, porque eu não consigo sair domingo. Aí você fala, o que você fez depois do jogo? Mano, eu cheguei em casa louco pra dormir, pra acordar, pra... Meu, esquecer isso, trabalhar pra caramba. E, mano, e quando chegar na quarta-feira, na quinta-feira, a gente possa dar alegria, tá ligado? Pro torcedor, pra gente também. Se manter feliz. A gente tava falando, não sei se a gente... Acho que a gente não tava ao vivo, não. Mas, porra, na minha mente tem esse lance do torcedor chatão, caralho, que quer que o time ganhe toda vez. E a verdade é que não dá pra ganhar toda vez, tá ligado? Mas o que eu espero do cara ali é o que o cara se dedique, pelo menos, tá ligado? Se dedicou, irmão, perdeu? Porra, parabéns a si mesmo, porque o mínimo foi feito ali e não deu pra ganhar. Às vezes não dá, às vezes a bola bate no travessão. Tem muito o que fazer. Às vezes a bola bate no travessão, aí o amigo faz o gol, mas tava impedido. Às vezes acontece. É, mas é como eu falo, é muito louco isso, porque assim, como eu falei, a gente se prepara muito, cara. Sabe, se prepara muito. Aí, por exemplo, a gente jogou domingo, o nosso treino foi sábado à tarde, 2h15, 2h30 já tava no clube. Então a gente chega, a gente, o treinador passa o vídeo, a gente fica olhando, a gente, ó, o time joga assim. A gente trabalha muito em campo, trabalha o posicionamento. Meu, faz tudo, tudo perfeito. Aí voltamos lá pra concentração, ficamos lá no clube já. Aí jantamos, ficamos lá no quarto, olhando o jogo, olhando TV, olhando Netflix, jogando sinuca, passando o tempo. Aí chega no outro dia, domingo, passa o dia todo pra hora do jogo e você fica naquela ansiedade pra chegar logo. Pra, pô, chegar lá, jogar, ganhar o jogo e ir pra casa. Poder levar a família pra jantar, ou então comer uma pizza em casa, ver um filme. Porque daí você tá feliz, o treinador tá feliz. Só que às vezes chega lá e não consegue, mano. Ah, hoje é a vez do outro, outra família ficar feliz. Claro. Tá ligado? Às vezes acontece. Só que é o que eu falo, a gente se prepara tanto e chega na hora, dá errado. Chega na hora, a gente não consegue fazer o que foi combinado, o que o treinador pediu. E a gente erra, mano. Tchau.